Bom, a lenda de Fausto é uma lenda que surge no século XVI e essa lenda vai trazer o personagem Georg Fausto, que é um personagem que em certos aspectos a gente identifica ele como existente ou houve indícios de que esse personagem realmente existiu, mas a partir desse mistério que esse personagem suscitou no seu contexto, no século XVI, surge essa lenda fáustica. Esse personagem é um estudioso que vai para a cidade de Krakow, estuda teologia e ali vai se interessando pelas questões do mal. E a partir daí, por uma sede de conhecimento, ele vai buscar um pacto com o demônio para adquirir cada vez mais e mais conhecimento durante um pacto que surge por 24 anos para que ele compõe todo esse seu conhecimento, junte esse seu conhecimento e faz com que, após esses 24 anos, ele se torne uma dependente, a sua alma se torne dependente do próprio demônio. A partir dessa figura lendária do Georg Fausto, surge um livro popular, um Volkburg alemão, editado por um editor chamado Johann Spies, mas ninguém sabe direito quem é que publicou, quem é que escreveu esse falso. Sabe que Johann Spies publica como um autor anônimo que produz esse falso e esse falso acaba se tornando uma febre na literatura do século XVI. A partir daí, vários outros falsos são produzidos justamente pela questão perene que a gente encontra no falso, que é a presença do mal, a sede do conhecimento do homem, que vai trazer alguns elementos da religião, por exemplo, o conhecimento de comer o fruto da árvore da vida, o conhecimento sobre o bem e o mal. Todos esses conhecimentos, nós temos na própria origem do mito fáustico alguns elementos que já estão dentro das narrativas bíblicas. Um exemplo disso é essa soberba, essa sede de conhecimento. E outro exemplo é a própria presença do mal tentando corromper a alma do homem, como ocorre, por exemplo, no livro de Jó. Então, a partir daí, Thomas Mann também vai produzir esse seu falso, que é um falso um pouco mais modificado, um falso moderno, que traz não um intelectual, um teólogo, mas um músico. E ele faz essa escolha por esse músico ser o seu novo falso, também pela questão da presença e a força da música na cultura alemã. Nós temos na cultura alemã, então, e na própria cultura do nazismo, nós temos uma presença muito forte da música, que era um dos meios de reprodução desse Reich, desse poder do nazismo. E tanto a gente vê isso que alguns compositores, como Wagner, eram muito utilizados por essa propaganda nazista para mostrar uma certa supremacia do povo alemão.